De certo tempo pra cá, tenho sofrido demais Por causa de uma ingrata, ela capricho me faz Até na minha presença, pois ama outro rapaz Não se deves compreender, ai, ai Isto a gente não se faz, procure um outro amor Porque não te quero mais Meus olhos quando te ver, coração sente cansado Muito eu tenho sofrido, por ti eu tenho lutado Mas você é tão ingrata, muito tem me judiado Agora não amo mais, ai, ai Porque me vejo deixado, prefiro triste sozinho Do que alegre enganar A soberba que vós tem, ainda vai ser combatida Você já mudou de sorte, eu posso mudar de vida Hoje você é mimosa, uma roseira florida Amanhã pode ser murcha, ai, ai E Guaraz foi a caída, recorda o nosso tempo Você volta arrependida E depois que nós se ama, sua finança melhorou Você recebeu o bem, com o mal que me pagou Me fazendo malvadeira Me fazendo malvadeira Esqueceu do que jurou Mas você tem que saber, vai, ai Homem não perde o valor Mas Deus que te dê em dobro Tudo que me desejou A quem tanto eu amei Me fez uma traição Hoje vive bebê E anda acima de ser Invocada na ilusão O seu nome é de má fé E não entra onde quer Porque caiu na perdição Porque caiu na perdição Vai 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 seguindo o seu destino E por mim Será esquecida A ilusão Vai lhe dar O que desejar Em sua vida A ilusão Vai lhe dar O que desejar Em sua vida Segue o seu caminho Segue o seu caminho Não terás o meu charinho Por ser uma falsa mulher Não adianta arrepender Nunca mais vou lhe querer Nem o instante Nem o instante sequer Nem o instante sequer A ilusão A ilusão Vai lhe dar O que desejar Em sua vida 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 Em sua vida